Olá, recentemente na jornada pernambucana de psiquiatria, eu fiz uma apresentação sobre a história da depressão e da melancolia, o nome mais antigo que a gente se referia à depressão. Algumas pessoas profissionais de saúde, outras pessoas curiosas na questão da história das doenças mentais ou das próprias doenças mentais, me pediram que eu fizesse um breve resumo dessa apresentação. Como eu julgo que tem, sim, um interesse não apenas para o profissional de saúde, mas um interesse cultural, um interesse histórico, eu vou, em alguns vídeos, resumir essa aula. Essa é a primeira apresentação. Para algumas pessoas que pensam que as doenças mentais são fenômenos novos, ocasionados pela sociedade, ou que isso é uma criação moderna, eu queria lembrar algumas frases que se adequam muito bem a esse tipo de coisa. Na Bíblia, Salomão, no Eclesiastes, diz o seguinte, Um grande médico, escritor brasileiro, chamado Afrânio Peixoto, diz mais ou menos a mesma coisa, Novidade é a velha moda, esquecida e reinventada. A epilepsia, por exemplo, é uma doença conhecida há muitos e muitos anos, e ela era chamada de mal comercial. O que quer dizer isso? Se nós estivéssemos numa reunião na Ágora, em Atenas, ou em Roma, e alguma das pessoas que estivesse assistindo a essa reunião tivesse uma crise epilética, isso era um sinal de que os deuses estavam contrariados com o rumo que estava levando aquela discussão. Então, aquele comício era imediatamente suspenso. Os psiquiatras mais antigos, os médicos mais antigos, devem se recordar que quando usávamos medicações para epilepsia, chamávamos essas medicações de medicações anticomiciais. A anorexia nervosa também não é uma doença da modernidade. A anorexia nervosa está descrita em santas e beatas da Igreja Católica. São mais de 300 exemplos, Santa Rosa de Lima, Santa Maria Madalena de Pazzi, várias santas da Igreja Católica, a mais famosa Santa Catarina de Siena, que tem exatamente os mesmos sintomas que a gente chamaria hoje. Esquizofrenia também não é uma doença nova. Vamos lembrar do grande bailarino Nijinsky, que no começo do século encantou todo mundo com a companhia de balé russa, dançando pássaro de fogo e outras áreas famosas. Ele teve um quadro esquizofrênico e foi levado aos maiores psiquiatras da época, Minkowski, inclusive Freud e outros psiquiatras. E infelizmente na época não havia tratamento. O que foi dito é, a mulher dele, Romula Nijinsky, inclusive, que é dona de uma biografia do Nijinsky, leve-o a uma casa que tem um jardim bonito, dele uma bela vista, e é isso que vai poder ser feito. Eu comecei falando, então, aqui que as doenças têm história. No próximo episódio, nós vamos começar a falar sobre a história da melancolia ou história da depressão. E aí